Agradeço a cada dia no meu acordar dessas histórias que nós vamos construindo pedacinho por pedacinho desse tijolinho que é o tijolinho da vida. Quando nós falamos em Apai, nós falamos num olhar especial do mundo azul, o mundo que merece esse detalhe. E quando nós, Nilmara, que a seu pedido para que a gente colocasse a energia solar aqui na Apai e outros recursos aqui em Correia Pinto, nós colocamos recursos para durar 25, 30 anos. Então nós vamos fazer vários ciclos no qual vocês vão economizar aproximadamente R$ 22 mil por mês. Então vai poder colocar ar-condicionado, usar aquecedores para que a educação, para que os professores possam ter qualidade juntamente com os alunos. Hoje um agradecimento especial da Apai de Correia Pinto ao nosso deputado Márcio Machado por mais um sonho conquistado. Está aí a nossa energia fotovoltaica. Muito obrigado! Pensar na qualidade de vida. Pensar no mundo melhor. E como é que a gente consegue fazer um mundo melhor? Agindo, fazendo, ajustando a rota. E nós estamos agindo, não só aqui na Apai de Correia Pinto com energia solar, mas também tem energia solar em Lages, tem energia solar em São José do Serrito, São Joaquim, Campo Belo. Então todas as apais da Serra Catarinis terão energia solar. Para quê? Para não gastar com a Celesc, ajudar as entidades. Estamos aqui inaugurando um recurso que o deputado Márcio Machado trouxe à nossa Apai de Correia Pinto, a energia solar. Dizer para vocês que o deputado Márcio Machado, ele sempre foi um grande parceiro de Correia Pinto. Teve um olhar especial aos municípios da Serra e para nós aqui é só momento de alegria. Recurso para o hospital, quatro quadras sintéticas, hidroterapia, um monte de parquinho para nossas escolas. E dizer que o nosso deputado sempre foi e sempre será o nosso grande parceiro. Obrigado, fundo do meu coração, Márcio, continue semento, sementes boas. Que é como o senhor fala, de tijolinho, tijolinho, vamos construir uma cidade ainda melhor. Nosso agradecimento ao deputado Márcio Machado, que mais uma vez atendeu o nosso pedido. As placas de energia solar para a Apai. Então, deputado Márcio Machado, mais uma vez, na nossa cidade, Correia Pinto. Muito obrigado. E nós estamos fazendo isso, não só aqui, mas também no hospital. Agora com poltronas, ar-condicionados e TVs em todo o quarto SUS. Isso é importante para que a pessoa tenha dignidade. Tomás, que ninguém aqui precise do hospital. Que tu continue tendo energia para fazer as coisas. Mas quando chegar lá no hospital, vai estar a Nilmar lá com um sorriso largo no rosto. Mas com uma poltrona para tu sentar, descansar. Com ar-condicionado para não passar calor. Com uma TV para assistir um negócio lá, mas que assista uma coisa que te produza, te agregue valor. É isso que nós precisamos. Fazer a coisa diferente. Ser de fato o sal e a luz do mundo. Um grande abraço. Deus nos abençoe. Viva a Apai. Viva Correia Pinto. Viva Santa Catarina.